Eu tenho o prazer de receber pesquisador agora no Giro das Onze, Luiz Vieira. Agora me lembro o nome daquele grande cantor, Luiz Vieira, mas o Luiz Vieira se chama Luiz Eduardo Antunes Vieira, graduado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Geofísica Espacial pelo INC, pós-doutor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Max Planck Institut für Sonnensystem Forschung. É isso? É, tá certo a pronúncia dessa... Esse Max Planck fica onde, Luiz Vieira? Seja bem-vindo aqui. Ele fica perto de Hanover, é o Instituto para Pesquisas do Sistema Solar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo, pessoal. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, que você está fazendo um trabalho fantástico de monitoramento do sol. É isso? Explica para a gente, porque tem um projeto aí, um projeto é brasileiro, né? Mas como todas essas questões que envolvem tecnologia aeroespacial, em parceria com outros países, explica para a gente esse projeto. Mencionar, acho que eu tive algum tempo no exterior, né? Quando eu retornei ao Brasil em 2013, como servidor do INPE, nós iniciamos uma iniciativa, nós criamos uma iniciativa para criar observatórios e instrumentos para observação do sol. Então, a gente iniciou com o desenvolvimento de um instrumento para estudar especificamente o campo magnético do sol. A gente denominou um demonstrador de conceito. É um instrumento bastante complicado, que pode operar no solo ou no espaço, dependendo da região que você está olhando do sol. Então, a partir do solo, é possível observar a superfície do sol. E durante esse período todo, a gente tem desenvolvido esse trabalho, a gente desenvolveu o demonstrador de conceito, mostrou que funciona. E, por volta de 2018, a gente passou a trabalhar na iniciativa de uma missão espacial que a gente denominou Galileu, em homenagem, é claro, ao famoso Galileu Galilei. Primeiro, o cientista a claramente identificar características diferentes na superfície do sol. Ele contribuiu em várias áreas. E praticamente o pai da nossa ciência moderna por estabelecer isso de maneira sistemática. Então, esse é o nosso objetivo, entender como que o sol funciona, ou contribuir para que a gente entenda como espécie, como o sol funciona. E nós temos um especial interesse, que é exatamente o tema do meu pós-doutorado na Alemanha, que tu mencionaste, que é entender como que a variabilidade do sol afeta o clima, especificamente a quantidade de radiação no topo da nossa atmosfera. Porque é como se diz, a medida base, para entender como que o nosso clima está mudando, você tem que ter uma base para comparar isso. e realmente entender se existe ou não variação da atividade solar e da quantidade de radiação que está chegando no topo da nossa atmosfera. E é básico para compreender qualquer sistema climático. Então, essa é a nossa ideia. Perfeitamente. Não, quer dizer, é só um aperitivo de tudo que vocês têm desenvolvido. A gente está com imagens aqui espetaculares de explosões solares. É esse tipo de evento que vocês investigam, Luiz Vera, nessa dimensão, observação das explosões solares? Só vou fazer um comentário, Gustavo. Por favor. Que essas imagens que você está mostrando agora, elas são realizadas por uma sonda da NASA. Existem várias sondas da NASA, da agência espacial japonesa, europeia, russa. E essas imagens, especificamente, elas são no ultravioleta. E o ultravioleta, ele é absorvido pela nossa atmosfera. Então, esse tipo de imagem só é possível realizar no espaço. Então, se você olha do Sol, você não enxerga nada disso. Claro. O Sol só se revela para a gente quando a gente vai para o espaço e consegue ver essa quantidade de dinâmica, de eventos diferentes. Para você ter uma ideia, comparado com essa imagem, a Terra é uma fração de alguns pixels dessa imagem. Para terem uma ideia da dimensão do evento. A gente não fala isso no dia a dia, mas a Terra está dentro da atmosfera do Sol. A Terra e todos os outros planetas. Então, é claro que o que acontece no Sol influencia o nosso ambiente. Quer seja de maneira mais imediata, com fenômenos explosivos, como está mostrando ali. E esses fenômenos afetam toda a nossa tecnologia. Essa massa que é expelida pelo Sol viaja pelo meio interplanetário, interage com uma espécie de bolha que se forma ao redor do nosso planeta, que a gente chama de magnetosfera. E isso afeta desde satélites, atividade humana no espaço, mas também eventos no solo. Por exemplo, ocorreu casos de blackouts no Canadá, Estados Unidos, gerados por um desses eventos. E isso a gente chama de clima espacial. E o INPE é responsável pelo Programa de Clima Espacial Brasileiro, junto com outras organizações das Forças Armadas, da aeronáutica especificamente. Olha quanta coisa interessante que a gente vai descobrir. Inclusive, esse programa... Deixa eu só ler aqui um breve texto. O Luiz Eduardo Antunes Vieira é o proponente principal investigador da missão Telescópio Espacial Solar Galileu, Galileu, o GSST, Galileu Solar Space Telescope Mission. A missão GSST é um projeto na fronteira do conhecimento para prover medidas precisas do campo magnético na fotosfera e camadas superiores da atmosfera solar. O projeto faz parte do esforço internacional para a compreensão da evolução da heliosfera, que é o ambiente espacial governado pelo Sol, onde a Terra e os planetas do Sistema Solar se encontram. Eu queria saber o seguinte, tecnicamente, com que imagens que vocês trabalham? Vocês têm acesso a essas imagens, por exemplo, que a NASA capta do espaço? Recentemente eu vi que estava sendo enviado em direção ao Sol um telescópio ultra moderno, tecnológico, e que ele ia chegar o mais perto possível do Sol, que existe um limite ali para essa aproximação, para o satélite não derreter e tudo mais. Explica para a gente quais imagens se tem essa parceria internacional e se o Brasil capta também essas imagens do solo. Como é que é isso, professor? Então, o que acontece é o seguinte, todas essas missões que captam imagens do solo, elas são o fruto de uma cooperação internacional, algumas delas entre a NASA e a EES, a Agência Espacial Europeia, por exemplo, algumas com a Agência Espacial Japonesa, e assim por diante. Então, nós como pesquisadores, nós temos acesso a essas imagens, também através do programa do Clima Espacial do INPE. O que acontece é que essas missões, elas são complementares. o que significa? Elas trazem informação de regiões diferentes do Sol. Estamos trabalhando justamente na missão colocar um instrumento que ainda não existe no espaço, que é para medir o campo magnético nessas regiões que você está mostrando agora. O que se faz agora com essas imagens é que você pode medir a temperatura, você pode medir a densidade, mas você não está medindo o campo magnético. E o campo magnético é o que coordena toda essa atividade. O campo magnético, você está vendo, na verdade, dezenas, milhares de imãs, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples. Então, você vê esses arcos que estão se formando agora nessa imagem que você está mostrando, e esses arcos estão relacionados com o campo magnético do Sol. Então, o grande passo adiante é medir não só o campo magnético na superfície, mas também medir o campo magnético nas camadas externas. Isso tem grandes desafios, porque à medida que você vai subir em altura a partir da superfície do Sol, a densidade vai diminuindo bastante. Então, você precisa de instrumentos cada vez mais sensíveis para detectar essa variação. Existem observatórios no solo que são capazes de medir em diferentes cores, vamos dizer assim. Tem limitações muito grandes para você ter observatórios no solo, porque você tem toda a atmosfera terrestre no meio do caminho. Então, quando você tem, você realiza qualquer observação a partir do solo, você tem que tratar essas imagens de desenvolver diferentes tecnologias para evitar essa oscilação. Então, o que é essa oscilação que eu estou falando? É você pegar a câmera que você está usando agora, ou um celular, e tentar bater uma fotografia chacoalhando ela. A atmosfera tem exatamente esse mesmo efeito do movimento da câmera. Você não consegue focar corretamente. Então, ir para o espaço, uma das facilidades é que você não tem mais a atmosfera. Além de conseguir observar em cores que você não pode observar da Terra, você ainda elimina toda a turbulência que você tem no solo. Existem, claro, técnicas para realizar essas correções, mas são desafios diferentes. A atmosfera distorce, né? Distorcem muito. Olha, eu estou muito curioso para te perguntar sobre questões relativas também ao planeta Terra. Antes disso, trazer aqui o comentário do público, que está super feliz, agradecendo aqui por trazer um tema não habitual da nossa jornada aqui do Giro das Onze, mas esse é um tema político também, porque, inclusive, o professor vai dizer para a gente aqui, né? Nesse projeto também existe um desdobramento que combate o negacionismo, né? Luiz Vieira, você vai falar daqui a pouco para a gente aqui. O Edson Antunes está dizendo somos tão frágeis. Se o nosso sol der um espirro em nossa direção, fritamos em oito minutos. É mesmo, Edson Antunes? Se o sol der um soluço, acaba tudo? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, não se notou, até agora, esse tipo de evento no sol. A gente sabe que existem fenômenos bastante intensos. O evento mais intenso foi registrado no século XIX, em que, se ele tivesse realmente interagido com a... na verdade, hoje em dia, teria grandes impactos na nossa tecnologia. A gente é muito dependente de plataformas espaciais. Mas o que se concluiu até agora é que esses eventos que a gente observa agora, no sol, essa pequena janela que a gente consegue observar, não afetariam diretamente a nossa atmosfera a ponto de, por exemplo, destruir a camada de ozônio ou efeitos mais drásticos. Por outro lado, se sabe que outras estrelas têm capacidade de realizar esse tipo de emissão de radiação. A questão de oito minutos é interessante, que oito minutos é o tempo que a radiação eletromagnética chega a exágeno. Mas não somente isso, você vê aquelas ejeções de massa, é como se fosse uma bolha, ela pode demorar mais tempo para chegar. Então, por exemplo, as mais rápidas levam cerca de um dia para se propagar do sol até a Terra. Exatamente essa... que se chama ejeções de massa da coroa do sol. E tem um conjunto intermediário de partículas que leva por volta de 20 minutos, que daí são partículas aceleradas durante todos... Por exemplo, essa que você vê no canto da tela ali, é uma... associada com a ejeção de massa coronal. Então, e isso tudo ocorre por uma instabilidade exatamente no campo magnético do sol. Feito pelo sol, também fiquei curioso para ver isso aqui. Lucinéia Maria Dona, muitos cientistas ligados à espiritualidade estão dizendo que a 4D, dimensão onde estamos, até 2025, será varrida por um flash solar. Está aqui, está lido. Isso aqui já é um pouco da questão mística, né? Ligados à espiritualidade. Obrigado pelo comentário. Bez Ribeiro, é lindo esse conhecimento do espaço. Robson Rose, faça um corte dessa participação, Kondi. Diego Moura Vermelho, sou apaixonado por astronomia, que surpresa boa. pessoal muito feliz aqui de ver o Luiz Vieira aqui conosco. Suzana Guerra, o Bornoz, muito interessante esse giro das 11, obrigada. Caro Gustavo, Salma Vila Verde, importância dessa live, aula, gratidão. E o Diego Moura pergunta, professor, é verdade que a corona do sol é mais quente que sua superfície? Então, esse é um ponto importante, é uma das questões em aberto, porque realmente é mais quente que a superfície, a coroa solar, mas não se sabe exatamente o porquê. Existem algumas hipóteses de como que isso acontece, algumas estão relacionadas com pequenas explosões, outras com movimentos de ondulatórios, justamente nas regiões próximas à superfície, que se propagam até a coroa. Então, ainda é um tema de debate. E várias dessas missões espaciais são muitas missões de vários países diferentes, vários consórcios diferentes, para tentar justamente entender como que o sol funciona. Não sei se tu acompanhaste, cerca de duas semanas atrás, a Índia lançou a primeira missão espacial solar da Aditya 1. E é o... Se fosse... Para os colegas que a gente acompanhou o lançamento, tudo, foi um... Praticamente uma final da Copa do Mundo na Índia, pela vitória que foi eles conseguirem levar adiante essa missão. Por que foi tão especial? Porque justamente é bastante complicado você desenvolver a instrumentação, desenvolver a plataforma espacial. A Índia tem uma coisa que nós não temos que é a capacidade de realizar o lançamento. Inclusive... Agora, nós temos o melhor ponto de lançamento do mundo, que é o Canter. Então, mas é o melhor ponto para algum determinado tipo de órbita. Ah, é? Não é o... Como que é para todas as condições possíveis, não é? É para uma órbita específica que tem realmente a melhor condição. E o... A Índia realmente conseguiu uma proeza muito grande que esse satélite, o Arbitia 1, ele vai ser colocado no meio, numa posição estratégica onde existe o balanço da gravidade entre o Sol e a Terra. E ele fica... Vai ficar orbitando essa região de uma maneira semi-estável. Ele não vai orbitar o Sol, ele vai orbitar... Ele vai orbitar o Sol junto com a Terra. Junto com a Terra, perfeito. Baseado no balanço da gravidade. É uma solução muito bonita, cientificamente falando, assim... Os indianos estão dando show, né? O pouso que eles fizeram na Lua também foi uma coisa... Exato. Foi duas semanas antes do lançamento, né? Da missão solar. Então, realmente, são desafios. Você é apaixonado pelo Sol, desde pequeno? Como é que a sua relação com o Sol conta pra gente? Na verdade, eu sou mais apaixonado pela física. Pela física? O Sol é um imenso laboratório, né? Porque você realmente é a única estrela que a gente consegue enxergar em detalhes. Toda aquela dinâmica que a gente está vendo ali no Sol está relacionado com o quarto estado da matéria, vamos dizer assim, que se chama plasma. Então, você tem sólido, líquido, gasoso, e se você fornece mais energia pro gás, você acaba separando íons positivos e os elétrons, e você tem esse outro estado da matéria, que é o plasma. E o Sol, na verdade, o meio planetário, a região próxima à Terra, constitui um imenso laboratório para estudar esses fenômenos, né? Então, isso são fenômenos universais, porque o que acontece no Sol ou no espaço próximo à Terra acontece em todo o universo. Então, estudar isso significa realmente entender como que a natureza está funcionando, né? Não só aqui, mas em todo o universo. deixa eu entrar, por favor, quer completar? Não, só ia completar que tu imagina que para você entender como que a possibilidade de existência de vida em outros planetas, em estrelas parecidas com o Sol, elas sujeitam às mesmas condições que a gente tem aqui. Então, todos esses fenômenos, explosões, transferência de energia acontecem nessas outras regiões. e entender isso também ajuda a entender o quanto possível é ter vida em outras estrelas próximas a outras estrelas parecidas com o nosso. Eu me lembro de um comentário de um colega seu, físico também, celebrado no mundo todo, que é o Marcelo Gleiser, né? Marcelo Gleiser. Ele dizia que a singularidade da vida, porque o Sol e a Terra eles estão numa distância tão específica para que isso aconteça. A inclinação da Terra também é um dado muito importante para gerar, por exemplo, essas quatro estações que a gente tem em algumas localidades do planeta. Quer dizer, tudo é tão singular, tão singular, que na visão dele, eu me lembro, seria, realmente, é um fato assim que pode ser único. Ele dizia isso, né? A vida na Terra. assim um pouco que relativizando a possibilidade gigantesca, evidente, conhecendo um pouco o que a gente conhece do universo, de ter vida em outros lugares. As pessoas estão, os cientistas estão encontrando muitas coisas ultimamente, né? Eu vejo que eles encontraram água na Lua, água em Marte, né? Daqui a pouco vai vir alguma coisa nova aqui, um micro-organismo, alguma coisa, né, professor? Então, eu acho que o que o Marcelo estava enfatizando é justamente a importância da gente garantir a nossa sobrevivência, porque é realmente uma condição única, né? Então, a gente arriscar a nossa sobrevivência da nossa espécie, que até agora é o que a gente sabe consegue ter a possibilidade de entender, pelo menos parcialmente, a evolução do nosso universo, realmente, a gente deve preservar isso, né? Da melhor maneira possível. É claro que é muito difícil a gente detectar a vida em outros sistemas fora do sistema solar, mas, eventualmente, realmente, o conjunto de informações vai se acumulando, né? Hoje, a gente tem várias missões, daí, com outro objetivo, que é o de estudar exoplanetas. Primeiro, teve todo o desafio para encontrar esses exoplanetas. Agora, a gente encontrou esses exoplanetas, tem milhares deles detectados. Agora, entender exatamente que tipo de exoplanetas são esses, parecidos com Júpiter, parecido com a Terra. Com a Terra, é bastante difícil detectar, né? Mas, o que que... Onde estão esses exoplanetas exoplanetas em relação à distância da estrela deles até a órbita do planeta? Que tipo de estrela é essa? Que tipo de atividade? Conversar com o Luiz Vieira aqui está me lembrando do quanto eu fui apaixonado pela ciência, e ainda sou, mas, quando a gente é mais jovem, né? Essa paixão é uma coisa muito bonita, poética, enfim, que determina a nossa identidade. Paixão. Eu me lembro que eu tinha, eu era muito pequeno, estava aprendendo a ler, tinha uns 4, 5 anos de idade, e eu ganhei uma coleçãozinha que acho que vendia em banca de jornal, eram livrinhos mínimos, assim, pequenos, aí tinha um sobre o átomo, tinha um sobre, era azulzinho, eu sempre quis encontrar de novo essa coleção para... Você lembra disso? Tinha várias coleções naquela época, tinha uma que era Conhecer, não sei se seria essa, mas tinha várias, assim, com esse tipo de... E eram livrinhos, assim, pareciam caderninhos com letras muito grandes para criança mesmo, né? Isso. E explicando o sol, explicando a terra, né? E, assim, eu estou dizendo isso porque nós vivemos um momento de tanta... Tanto absurdo cognitivo, que é o negacionismo, e eu estou me lembrando do oposto disso, que é a paixão pela ciência, que é um pouco, também a dimensão que você lida nesse projeto. Se não, me corrija, por favor, porque aqui eu tenho um link, está aqui, a missão telescópica, a missão telescópio solar espacial galileu e a batalha contra o negacionismo, uma matéria bonita aqui do sindicato, acho que do sindicato dos trabalhadores aeroespaciais, deixa eu ver, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Fala um pouquinho dessa dimensão e de como que a gente pode combater esse negacionismo para a Terra plana, quer dizer, essa altura do campeonato, esse tipo de crença que ainda atinge parte da população. Então, esse artigo que foi publicado recentemente, ele trata de um evento específico que aconteceu em relação à nossa missão espacial. Bom, eu vou ter que falar um pouquinho sobre como que funciona essa história de missões espaciais no Brasil. Realmente, sempre foi muito complicado aqui levar um projeto desses em frente. Cerca de um ano e meio, dois anos, a E.B. criou um procedimento para fazer de maneira sistemática a seleção das missões espaciais que vão ser financiadas, que vão em frente. E esse procedimento se chama COASAMI. Então, instituições, qualquer instituição dentro do Brasil pode submeter propostas para realizar uma missão espacial. E nosso projeto iniciou em 2013. no início desse ano, numa dessas várias visitas que a gente fez à E.B., apresentando a evolução do projeto, agora, os colegas da E.B. sugeriram que a gente encaminhasse oficialmente para esse novo sistema que está sendo implementado. Encaminhasse os documentos e a proposta de emissão. Ela já está lá nesse sistema, mas faltava que os documentos fossem incluídos. Quando eu retornei para São José, eu enviei por e-mail os documentos e eles me informaram que a direção do INPE deveria submeter como uma proposta oficial. Então, o que aconteceu é que eu submetia através da minha chefia imediata os documentos, uma série de documentos que incluem estudos de viabilidade, avanços no desenvolvimento dos protótipos que a gente está fazendo. Isso significa um investimento de milhões de reais nesse projeto. Por exemplo, o estudo de viabilidade, que é um dos documentos que a gente incluiu para outras missões fora do Brasil, chega a custar um milhão de dólares. Então, a gente preparou essa documentação, anexou, e ele foi passando de chefia para chefia até chegar na direção do INPE. Bom, quando o... Isso, cerca de três, quatro meses atrás. Então, eles não encaminharam a documentação para a agência espacial, e duas semanas atrás a gente ficou sabendo que eles entraram em contato com o Laboratório Nacional de Astrofísica, pedindo um documento, confirmando, que a gente vai instalar um dos protótipos que a gente desenvolveu lá. E os colegas do LNA, esse laboratório, o Nacional de Astrofísica, também ligado ao MCTI, enviaram o documento confirmando que eles estão trabalhando na instalação de mais um prédio para instalar o nosso protótipo e levar em frente. Para nossa surpresa, quinta-feira passada o diretor encaminhou para a Agência Espacial Brasileira, para o presidente da Agência Espacial Brasileira, um documento dizendo que a Agência Espacial Brasileira não deveria considerar a nossa missão até que ele fosse instalado no observatório, que esse protótipo, que é só um dos instrumentos dos tantos que devem fazer parte da missão, fosse instalado lá e operasse por dois anos. Isso significaria um atraso de pelo menos quatro anos no nosso projeto. O que significa quatro anos de atraso de uma missão espacial? Significa que você não tem financiamento para levar em frente o desenvolvimento, significa que você não pode estabelecer cooperações internacionais, que é um ponto, como eu falei, essencial para levar qualquer uma dessas missões solares em frente. e na prática ele acabou com o nosso projeto de uma maneira ardilosa, vamos dizer assim. Isso foi o que aconteceu. Ele acabou quando... Sem me dizer que estava acabando com a nossa missão, ele acabou com ela. Isso há quanto tempo? Desculpa, só te perguntar. Isso aconteceu quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Isso. e ontem nós descobrimos que nenhum desses estudos que a gente realizou, por exemplo, o estudo de viabilidade que deve ter custado um milhão de dólares, foi encaminhado para a IB. Realmente um desperdício do dinheiro público enorme, né? Você não levar em consideração todo esse esforço. E é um esforço de dez anos, né? Luiz Vieira, pera só um pouquinho que você está fazendo uma denúncia aqui muito grave, muito séria, e eu queria que você reiterasse aqui, reforçasse conosco. O projeto foi... Sofreu uma espécie de sabotagem de que... de que órgão, né? Qual que é o órgão responsável pelo financiamento? O projeto, desde o início, é financiado pela Agência Espacial Brasileira. O AEB financia várias etapas do... do Programa Espacial Brasileiro através de convênios com o INPE, certo? Então, o INPE administra os recursos que vão ser destinados para os diversos projetos, que são contratos firmados entre a Agência Espacial Brasileira para executar o Orçamento Nacional e o INPE. Então, existem diferentes níveis de financiamento dos projetos, desde projetos puramente científicos, teóricos, até financiamento de instrumentação. Por exemplo, o satélite Amazônia 1 foi financiado por um desses contratos com a Agência Espacial Brasileira. Ciber, o satélite em cooperação com a China, do nosso lado, foi financiado também através desse tipo de convênio com a Agência Espacial. E o nosso projeto também utilizou e utiliza recursos provenientes dessa fonte de recursos. Você gostaria de mandar um recado para alguém que esteja nos assistindo, Ministério de Ciência e Tecnologia, alguma entidade para reverter esse processo? Você já está vendo isso também de como reverter? E uma pergunta também que eu quero encaixar nisso tudo que é o seguinte, a gente passou por um período absolutamente absurdo de negligência com a ciência. Mudança de governo teoricamente muda-se esse parâmetro da negligência. Isso já mudou? Você já sentiu como as coisas estão transcorrendo aí no curso do seu trabalho? Essa é uma conversa longa, Gustavo, porque tudo iniciou, deve ter acompanhado, é claro, o que aconteceu quando o governo anterior acusou o INPE de estar sabotando os dados de monitoramento ambiental, especificamente monitoramento da cobertura vegetal nos diversos biomas do Brasil. Então, teve toda aquela disputa com a direção na época quando o Ricardo Galvão estava à frente do Instituto, que acabou levando à demissão do Ricardo Galvão. Logo a seguir, o ministro da Ciência e Tecnologia instalou o Darton como diretor do INPE. Quando o Darton entrou no INPE, ele promoveu uma reestruturação da instituição, certo? E esse é um dos pontos chaves do que está acontecendo agora, porque essa reestruturação afetou todas as áreas do INPE. Algumas áreas foram extintas, como a antiga coordenação de ciências faciais atmosféricas, que na época eu era ligado, ela foi aglutinada em uma coordenação junto com a engenharia, sem nenhuma justificativa técnica para isso, certo? Outras coordenações foram aglutinadas também, e isso é um sistema que vai acumulando ao longo do tempo, em termos de problemas. então, basicamente, o que acontece hoje em dia, bom, depois teve o processo de seleção do novo diretor, certo? Daí o atual diretor foi o selecionado e continua o trabalho. Bom, eu esperava que ao final do mandato anterior ocorresse uma alteração no processo. mas isso não aconteceu. Então, o mesmo diretor do governo anterior, assim como no Banco Central, continua atuando dentro do INPE. E isso deve estar acontecendo em várias outras instituições. Eu realmente... É, mas diferente do Banco Central, isso pode ser... Ele não é um cargo como o Banco Central que o governo não possa mexer, né? Quer dizer... Ele pode mexer tanto que o Galvão foi envolvido. Claro. Mas existe uma certa... Um acordo de cavalheiros em cumprir um mandato da direção. Mas o que você está dizendo aqui, querido Lisveira, eu quero dizer o seguinte, é muito grave. Deixa eu só trazer aqui a resposta do público que, por um lado, está encantado com a ciência. Aliás, eu estou surpreso, estou orgulhoso do público aqui, da qualidade, a gente já sabe disso, né? Do coletivo aqui no 247, na TVT, todo mundo se interessando muito, agradecendo muito a sua visita aqui pra gente, meu querido Luiz Vieira. Rosalino, espetacular e assustador. Maria Noemi, sou do dia, amo o sol, sua luminosidade, tão belo amanhecer como o sol, como o pôr do sol. Poderemos um dia entender em que esse que nos aquece traz a vida ao nosso planeta, Elisabeth Garzuri, viva a ciência, parabéns por essa aula magna do professor Luiz Vieira. César Souza, obrigado 247 por nos oportunizar de ver e ouvir cientistas. Heloísa Beraldi, que belezura ouvir gente bacana como Luiz Vieira explicando pra gente bacana como Conde essa maravilhosidade solar. Obrigado, Heloísa. Valéria Malinoski, a ciência maravilhosa. Olha quem está aqui, Pedro Antônio Cândido, Bela Live, com Luiz Vieira do nosso INPE, esses estudos são importantes para desenvolver sistemas e subsistemas da nossa engenharia espacial, parabéns. A Catani, como foi possível existir um astronauta picareto e oportunista no ambiente científico do Brasil? Tem mais essa ainda, o Brasil é singular por tantas coisas e a gente teve essa, quase um negacionista que foi pro espaço. Elisabeth Garzuri, viva a ciência, parabéns por essa aula magna aqui, repetindo essa mensagem. Edson Antunes, sistema solar leva quanto tempo para dar uma volta em torno do núcleo da galáxia? E nessa trajetória a gente pode enfrentar uma zona de turbulência com meteoros? Olha, não vai dar tempo de responder essa pergunta porque a gente já está chegando no finalzinho. Fernando Bai, mas eu prometo que vou trazer de novo o Luiz Vieira aqui para a gente. Não há variação significativa da irradiância solar na toa ou temos uma hipersensibilidade climática? não trate posições diferentes como negacionismo. Ah, não, o Fernando Bai é alguém que sempre tem uma posição crítica aqui. Também não vai dar tempo da gente tratar isso, meu querido Fernando Bai, porque nosso tempo estourou. Maria de Lourdes Ogliari, Lula precisa ficar sabendo disso, é o que a gente sempre preconiza aqui também no nosso trabalho. Eu acho que toda essa questão que é apaixonante da ciência, agora, nesse final do papo contigo, trouxe essa questão terrível, que é a política das políticas de financiamento no Brasil. Agora, o que resta para a gente, meu querido Luiz? O teu projeto está comprometido? Em que pé está essa questão do Galileu para a gente? Para a gente terminar. Com o documento que foi enviado para a Agência Espacial, eu diria que, tecnicamente, nosso projeto acabou. que não tem como levar em frente um projeto competitivo daqui a quatro anos. Realmente, não faz sentido isso. Ele comentou um aspecto importante ali da questão da irradiência solar no topo da atmosfera. O ponto principal que, em ciência, a gente não acha ou desacha, a gente mede. E é justamente o que a gente propôs fazer. Existem várias iniciativas internacionais para medir a irradiência no topo da atmosfera, tanto a espectral quanto a total, a quantidade total de radiação que está chegando no nosso planeta, que é o que realmente mantém toda a nossa atmosfera e o oceano se movimentando. Só que você tem que medir isso. Quando você procura as observações, e nisso eu sou um especialista, você vê que existe uma variação muito grande de instrumento para instrumento. E isso só pode ser feito no topo da atmosfera. Ou seja, fora da nossa atmosfera em uma plataforma espacial. E como você combina esses dados, porque essas variações são de longos períodos, centenas de anos. E a gente tem uma janela de observação de aproximadamente 40 anos, 50 anos, quando a gente conseguiu ter acesso ao espaço. Então, dependendo de como que você coloca junto essa informação, você pode ter tendências de longo prazo na atividade solar que levam ao aumento da radiação. Você pode ter tendências de decréscimo da radiação no topo da atmosfera ou sistemas constantes. E é muito difícil construir um instrumento desses. É um instrumento que tem que funcionar por pelo menos um ciclo solares. Significa 11 anos. E é um instrumento que está em uma condição inóspita no espaço. Você está sujeito a próprio fluxo de partículas, alterações na eletrônica, degradação do instrumento pela própria radiação do sol. Então, construir um instrumento desses é um... Agora, relacionando um pouco com o teu cenário, uma arte, isso um pouco mistura a arte com ciência, é justamente isso, esse cuidado, um detalhe em que você tem que levar em conta as incertezas para medir variações muito pequenas do fluxo da radiação no topo da atmosfera. Só para complementar, Gustavo, um outro ponto importante é que realmente a variação total da irradiância que a gente detectou até agora é pequena, mas quando você olha em regiões específicas do espectro do sol, em cores do sol, você tem variações de 50, 60, 70%. Por exemplo, em regiões como na estratosfera, onde tem a camada de ozônio, você tem uma grande variação ao longo do ciclo solar. Então, realmente medir, quantificar isso é que é ciência. E depois, é claro, como que isso entra nos diversos modelos é muito importante. Então, existem vários aspectos diferentes de por que se deve fazer isso. Olha, eu quero dizer para o Luiz Vieira, primeiro, te agradecer imensamente pela sua presença aqui, por essa aula, por essa, enfim, por demonstrar também esse compromisso com a ciência brasileira, dizer que nós vamos pautar essa questão do financiamento a partir de agora. Vamos denunciar isso aqui, porque o Brasil precisa muito de uma ciência robusta, inclusive porque tem gente muito talentosa nesse campo, como o nosso querido Luiz Vieira. o Brasil é muito o Brasil é muito o Brasil Amém.